Sveiter. Sveiter. Alô, Sveiter! Sveiter. 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 Tô de olho em você. Tô de olho em você. O Brasil está de olho em você. Se liga! Tô de olho em você. Tô de olho em você, hein? Não decepcione o povo brasileiro. Aprove esse relatório, coloque pra Câmara votar e a gente tá aqui de olho em você. É ele que vai fazer o relatório e é isso que será votado no Congresso. É importantíssima essa pressão. Temer tem que ser investigado. O Brasil está de olho em você. Sveiter. Tô de olho em você.